E aí galera, beleza? Juliana aqui pra mais um vídeo com vocês e hoje tô aqui com a minha CG bem suja Cara, bora dar um talento nela porque tá precisando, ela tá merecendo um talento, ó Aqui o farol tá cheio de bichinho, cara, ó, cheio de sujeira, a moto toda poeirada, ó É que eu acho que na câmera vocês não vão conseguir ver certinho, né? Mas a moto toda empoeirada, as rodas tá bem feita, bem suja já Tem mijo de cachorro, cara, eu odeio que cachorro bicho na minha roda Mas tem um monte de mijo, vamos tirar tudo isso aqui, vamos lavar Ó, aqui atrás piorou ainda, ó, tá pior ainda a situação Vamos dar um talento nessa roda aqui Aqui também as borrachinhas tá bem suja, ó Enfim, a moto tá toda suja, é, eu não tenho muito tempo pra lavar ela, galera Por isso que tá essa sujeira toda, tá? Eu não tenho, eu tô aproveitando hoje, agora, que eu tô com tempo Pra poder dar um talentinho nela, básico, né? Ó, ó a sujeira que tá, tá bem suja Então, bora aproveitar que hoje eu tô com tempo Pra gente dar uma disfarçada, né? Daquela limpadinha básica, beleza? Tô aqui com a mangueira já, ó Eu uso detergente mesmo Mais pra frente eu quero comprar algum produtinho, né? Algum shampoo, alguma coisa pra eu lavar Paninho E tô com a buchinha também pra gente limpar as rodas, né? Pra gente usar esse lado amarelo aqui Pra gente limpar as rodas A parte de baixo aqui, beleza? Então, bora lá Aí, galera Bora Molhar ela tudo aqui, ó Olhar aqui os panos também Vou jogar uma água nela, né? Pra tirar um pouco o excesso de sujeira Pra gente vir ensabuando ela também Ó A roda aqui Paralama que tá bem sujo também Roda da frente cheia de mijo Bora molhar ela tudo aqui E agora Vamos pegar o pano ali Vamos sabuar ela Vou desligar ali a mangueira E aí vamos ensabuar ela todinha Aí, ó Bora começar aqui por cima, ó Pegar o paninho Meter detergente nele, ó E eu sempre começo pelo banco, galera Ó, tirar a sujeira primeiro de cima aqui Eu nunca começo por baixo Porque embaixo a sujeira é pior que tem E aí a sujeira que já tá aqui em cima Já vai Quando sai É Chagou, é Chagou não, é Saboando aqui em cima A sujeira já vai caindo já tudo e Fica top Então começa por cima sempre aí Cara, faz tempo que eu não vejo essa moto limpa, hein Nem lembro quando foi a última vez que eu lavei ela, cara Pra vocês terem ideia Faz muito tempo Tá tudo empoeirada já, velho Bora tá uma plantinha merecida, né Daqui um tempo mais eu vou desmontar toda ela, galera Pra gente poder lavar tudo Fazer uma lavagem detalhada Tirar os bichinhos do farol, né Tá cheio de bichinhos aqui E é isso aí, cara Carnaje traseira também, né E aí depois, galera As rodas aqui, ó A parte de baixo do motor Eu lavo com uma esponjinha, cara Senão Essas partes que é cheio de graxa Se eu for lavar com pano ali As rodas, tudo Aí enche o pano de graxa Estraga o pano Essa parte do chassis aqui Eu lavo com Com paninho mesmo Mas o resto eu já lavo tudo com Com a esponjinha mesmo, cara Que é melhor Aí você não estraga o seu pano Lavar o escape também, né Escapezão Fortuna Esse é um brabo, filho Esse aqui é o terror Escapezão Terrorista Aí, ó Agora as partes que faltam Que a gente vai lavar com Quer dizer Essa parte aqui não, né Essa aqui é a parte Que eu vou com pano mesmo Mas o resto aqui A gente vai com a Com a esponjinha Beleza Ó Ó Ó Ó Ó Tá lentinho aqui, ó Agora eu vou pegar aqui a esponja E vamos começar a parte de baixo também Bora começar aqui embaixo agora, ó As rodas é pior, cara Essa roda tem que deixar mais limpa aqui Tem mijo de cachorro também Tem que limpar bem Essa roda aqui Deixar zero Mais um sabãozinho aqui, né Sabãozinho neutro E bora deixar o CGzão zero De novo Fazendo a de trás aqui também Depois eu venho fazendo aqui No motor Nessas partes aqui Cara, essa parte que é pior, ó Que tem bastante Graxa que vem daqui, ó Aí, ó Essa parte que é pior, véi A roda traseira do lado esquerdo é É o pior que tem, véi Fica graxa pra pau aqui Pra tirar tudo a graxa é foda Ainda bem que a roda é preta, né Roda é preta dá uma disfarçada nisso aqui Agora antigamente eu tinha roda branca Quem lembra aí da CG antigamente A roda dela era branca, véi Nossa, isso aqui encardia que era uma beleza Cardia é demais, cara O que é isso aqui? Parece que tem uma coisa aqui Manchado, parece Manchado essa roda já Roda branca é bonita Tipo assim, eu gostava das rodas brancas Na CG Só que, cara, sujava demais Aqui atrás mesmo Era difícil, hein O negócio ficava feio O lado de trás sempre tava feio Sempre suja Cheio de graxa, véi Ó, pegou um palentinho aqui já nas rodas Vamos dar um cubo aqui também Porque o cara meteu um monte de graxa aqui, véi Tem graxa nesses cubos Dá um palentinho dele aqui Agora vamos dar O motor também, né Aqui no motor, galera Tipo assim, é meio difícil Limpar com buchinha, véi Essas partes a gente tem que limpar com Quem quiser limpar isso aqui bem limpadinho Tem que ser com uma escovinha de dente, cara Pra limpar isso aí É meio, tipo, bem difícil mesmo Bem chato esses vãozinhos aqui Aqui, ó Arrumar aquele talentinho Só pra Ficar limpa, né, de novo Aqui tá melando óleo, cara Essa parte aqui Essa parte aqui, ó Fica melejando um pouquinho de óleo Aqui da tampa Eu acho que deve ser Tem uma borrachinha aqui Que vai na tampa Eu acho que aquela borrachinha Tá ruim já Aí, tipo, ele não veda certinho Fica Melejadinho aqui Só que, tipo assim Não é um negócio que pinga óleo Nada Só uma melejadinha mesmo Fica surja essa parte aqui Por menos é isso aí Pra gente trocar Aqui é complicado Motorzinho é chato Posso demorar muito mesmo Porque senão vai ficar secando O sabão aqui Eu parei o vídeo ali Pra me poder Tirar a foto pra thumb Aí tô demorando aqui Posso ficar demorando muito Vou ir rápido aqui Porque senão vai secar tudo Tá bom Bora Mais um talentinho aqui Vamos enxaguar ela Depois a gente seca Depois enxaguar o seco Quaseiro Vamos dar um talentinho aqui dentro também Aqui dentro Aqui dentro também voa graxa aqui Da corrente Então tipo Tem que limpar também Bem limpinho Esse canto esquerdo aqui Esse canto esquerdo aqui Do paralama traseiro Isso aí cara Vou dar uma enxaguardinha agora aqui E aí se ficar alguma coisa Tem que dar um talentinho A gente vai limpar Aí ó Aqui em casa é poço Então a gente tem que abrir aqui Abrir aqui embaixo E tem um digitorzinho Aqui em cima E vem água Daqui tá lentinho agora né Vou puxar água a ela Aí ó Tá zero Agora é só enxaguar Depois Depois pegar e Secar tudo a ela Ficar zero De novo Então é isso aí galera Vou terminar de enxaguar aqui E aí já já Eu vou para vocês Para mostrar aí Beleza Aí galera Enxaguei o paninho aqui já Também dei uma Lavada aqui ó Que eu tinha esquecido Passei a bucha aqui O sabão Deixou cheio zero Esse aqui ó Sem sugerir nenhuma E agora bora secar né Vamos secar ela aqui ó Começar a secar agora aqui E já ficou zero De novo Ó Pega A visão do negócio Já ficou zero De novo Agora vamos Terminar de secar aqui ó Demora um pouquinho Tá galera Então não vou ficar Filmando para vocês aqui Eu vou terminar de secar aqui E aí eu já volto Com vocês Para mostrar E finalizar o vídeo Beleza Aí galera Voltei com vocês aqui Cara E olha aí ó Deu uma secadinha básica Na CG já Vou secar mais aqui É que agora tá escurecendo Comecei a escurecer já Tá pouca claridade E eu vou terminar o vídeo Por aqui já Porque senão Fica tarde Para mostrar para vocês E tá aí cara A moto Deu uma A gente deu uma lavadinha Básica nela né Não é tipo A lavagem mais top Que tem né Lavagem detalhada Mas Já dá para tirar Um pouco a sujeira dela Porque tá bem suja Ela pessoalmente né Porque tipo no vídeo vocês não vão Provavelmente vocês não vão conseguir ver Certinho né Provavelmente no vídeo não aparece Toda a sujeira da moto Mas pessoalmente Tá bem empoeirada Bem suja ela já E agora tá zero ó Olha as rodinhas aqui ó Essas rodinhas tem umas manchas já Faz um tempinho já que eu pintei elas né Então aparecem umas manchinhas já aqui Mas Agora tá zero Tudo zero Beleza Então é isso aí galera Foguetão Zero de novo ó Lavado aqui Pronto pro rolê Acho que nem vou andar com ela hoje Mas É bom dar uma lavadinha né Daquela cuidado Dar um trato fino na moto É Pra deixar ela em dia né Então é isso aí Cara Meu escape tá começando Tá ficando meio Dourado aqui Tá vendo Cadê Outra parte aqui ó Tem duas partes Tá ficando dourada Aqui tem um Negocinho Que eu não sei o que que é Mas enfim Talvez futuramente Eu dou um Um trato Desse escape também O que que vocês acham Deixem aqui nos comentários Beleza Então galera Esse é o vídeo Beleza Vou deixar por aqui Espero que vocês tenham gostado Um videozinho mais simples aí E cara Deixem aqui nos comentários O que que vocês querem de vídeo Deixa aí as sugestões de vídeo O que que vocês querem De vídeo com a moto Que eu faço aí Beleza E vai deixando aqui As sugestões Deixa o like no vídeo Beleza Não esquece De se inscrever no canal Se não for inscrito Compartilha esse vídeo Com seus amigos aí Com quem você puder Aquele seu amigo Que também tem moto Beleza E é isso aí cara Tem um pouquinho De água aqui ó Que vai escorrendo aqui De cima Tá vendo aqui ó Vai escorrendo Então tipo Tem que dar mais uma secadinha Nela Mas é isso aí Tá zero Vou ficar por aqui Valeu E até a próxima Fui